Olá, bom dia. A síndrome congestiva pélvica é uma condição que é pouco divulgada e talvez 10% das mulheres tenham varizes na pélvica, ao redor do seu útero. E algumas pesquisas mais recentes mostram que aproximadamente até 3 em cada 5 mulheres que já tiveram filhos, portanto uma quantidade grande, têm varizes internas na pélvica. Felizmente, apenas uma fração destas mulheres tem sintomas destas varizes dentro da pélvica. Agora, algumas mulheres sofrem desnecessariamente com sintomas que algumas vezes não são diagnosticados, sentidos como coisa da sua cabeça, ou não deve ser nada, ou é normal, é coisa de mulher. Basicamente, se a mulher sente uma dor, tipo uma pressão ou um desconforto chato, surdo, que afeta a parte inferior do abdômen, pode ser eventualmente causado por varizes pélvicas. E há outras causas de dor, obviamente, na pélvica. E, portanto, o seu ginecologista é importante em diagnosticar corretamente o problema. Muitas mulheres fazem o exame regularmente de ecografia intravaginal na sua visita preventiva. Mas para ver essas varizes do lado do útero, é necessário que o exame seja feito com ecodoper colorido e que a mulher esteja sentada na mesa e não deitada durante o exame. E ela precisa fazer um esforço muito grande, como se fosse para evacuar. E, dessa forma, com este movimento, o médico pode ver as varizes sendo, então, enchidas em direção ao útero. Algumas dessas mulheres que têm varizes surgiram, então, na região da vulva, do períneo, da nádega, durante a gestação. E elas podem causar também varizes nas pernas. E, neste momento que consultam o médico de varizes, muitas vezes vão fazer um ecodoper das pernas. Muitos médicos que fazem ecografia, por desconhecer essa conexão tão importante entre as varizes na pelve e as varizes nas pernas, não detêm-se o suficiente na região alta da coxa, na virilha e no períneo, para descobrir varizes nesta zona e desconfiar que existam varizes na pelve associadas às varizes nas pernas. Na síndrome congestiva pélvica, a dor pode ocorrer ou piorar durante as relações sexuais, durante o período menstrual, no final da tarde, quando ficou muito tempo em pé, durante a gestação. Bem, algumas mulheres chegam a ser até tratadas com analgésicos comuns, com antidepressivos, porque o médico não pensou nesta síndrome. Bem, mesmo que você não tenha varizes nas pernas ou no períneo, mas se você tiver esses sintomas que eu comentei na pelvis, deverá fazer o exame de ecodoutor colorido pélvico e intravaginal. Isso é solicitado pelo seu médico. E se as varizes internas na pelve forem sintomáticas, nós fortemente recomendamos tratar e amenizar seriamente o problema, pois hoje já existem técnicas mini-invasivas para isso. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.